A justiça condenou o estado de Minas Gerais a pagar pensão a um artista plástico que foi confundido com o maníaco do Anchieta, condenado por estupros em Belo Horizonte. O homem que foi ouvido hoje pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, soube da sentença em favor dele durante a audiência. Eugênio Fiusa foi preso em 1995, confundido com o criminoso com quem tinha semelhanças físicas. Ele foi reconhecido por uma vítima de estupro e depois por outras oito. O artista plástico foi julgado e condenado a 37 anos de prisão. Ele passou 18 anos encarcerado injustamente. Fiusa só foi inocentado com a prisão do verdadeiro estuprador, o ex-bancário Pedro Meier Ferreira Guimarães, autor da série de crimes dos anos 1990 e que foi reconhecido pelas vítimas em 2012. Meier foi condenado a 13 anos de prisão e atualmente cumpre pena em uma penitenciária de contagem. Eugênio Fiusa não foi o único a ser confundido com o maníaco do Anchieta. O ex-porteiro Paulo Antônio Silva, de 66 anos, também foi condenado a 16 anos de prisão por dois estupros e chegou a ficar encarcerado por mais de cinco anos e sete meses. Em abril de 2013, ele conseguiu provar que era inocente. Em 2014, ganhou na justiça a indenização de dois milhões de reais. O Estado recorreu da decisão. No caso de Eugênio Fiusa, em 16 de julho passado, ele conseguiu o direito de receber a pensão por liminar, válida por tempo indeterminado, até uma decisão final de um processo de indenização. O governo mineiro tinha 30 dias para contestar e na quinta-feira da semana passada, foi intimado a cumprir a decisão judicial em 48 horas. A Advocacia Geral do Estado informou que ainda não foi notificada oficialmente e só quando for irá avaliar o caso.